Juvenilo, Dicas da Podreira, Fernando Sanches Queria indicar aqui o filme, Filmage, que é a história do Descendants Que é a minha banda do coração aqui, que principalmente conta a história do Bill Stevenson Que é um cara que eu admiro muito e vale muito a pena Queria indicar SST Records, que é a melhor gravadora do mundo Que só tem disco lindo, maravilhoso, um monte de coisa maluca lá, que vale a pena Gravadora do Black Flag, do Dinosaur Jr., do Sonic Youth De um monte de banda maravilhosa Queria indicar Submarino Records, gravadora do meu amigo Fredinho Varetinha, que não é porque eu faço parte do cast deles não, mas só tem banda linda também Um cara muito íntegro, um cara que só fez coisa legal, coisa que ele acreditava O livro Our Band Could Be Your Life Que conta várias histórias do underground americano Até o lançamento do Nevermind E queria indicar o último disco do Bikini Kill Reject All America, que é lindo, maravilhoso E a gente gravou no mesmo estúdio que eles lá em Washington E foi muito louco E a gente gravou no mesmo Tchau 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 Tchau